Mobiliere, essa loja é linda, grande e completa. Tem tudo a pronta entrega pra você decorar muito bem a sua casa. Aproveita, ainda dá tempo pra você organizar pro Natal, pro Ano Novo, receber a sua família, seus amigos em grande estilo. Agora, Lu, vamos dar um exemplo de um produto com qualidade e ótimo preço. Esse estofado aqui. Esse estofado no veludo importado. Olha. Três lugares, mais chés, R$ 2,990. Ok, aí você aproveita e leva essa sala de jantar maravilhosa, grande, com seis cadeiras. Dá pra escolher a cor do tecido. Quanto, Lu? R$ 13,390. Ok. E o melhor, dá pra você parcelar tudo em cinco vezes, sem nada de juros. Oportunidade. Agora, esse aqui, tá um espetáculo em couro legítimo, grandão, retrátil, reclinável. Vem buscar que tem muito mais e você merece. Aqui no centro, na Casa de Carvalho, 331, esquina com a Visconde de Naca. Tem estacionamento conveniado pra sua maior comodidade. Telefone daqui. 3, 2, 2, 4, 7, 3, 5, 6. Imobiliário esperando por você, vem.